Robert Salles, o Moral E baby, cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Baby, cê tá diferente Tá doendo demais em mim Tá doendo demais aqui Saber que não tem mais amor aí Tá doendo demais em mim Tá doendo demais aqui Saber que não tem mais amor aí E baby, cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nossa amor tá doente E baby, cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nossa amor tá doente Alô, DJ Bruno O Moral Tá doendo demais em mim Tá doendo demais aqui Saber que não tem mais amor aí Tá doendo demais em mim Tá doendo demais em mim Tá doendo demais aqui Saber que não tem mais amor aí E baby, cê tá diferente E baby, cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nossa amor tá doente E baby, cê tá doente Não pensa mais na gente Como antigamente Como antigamente Nossa amor tá doente